A Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, foi tomada por dezenas de mulheres. O grupo levou para as ruas faixas, cores e o grito de basta a violência. O movimento foi dedicado ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo. A gente quer mostrar que o 8 de março é um dia de luta, um dia de denunciar as violências que nós mulheres sofremos. 13 mulheres são mortas a cada dia no Brasil. Então a gente quer dizer um basta a violência, mulheres nas ruas por direitos. Entre o lilás que define o movimento, essas mulheres foram de preto. Nós mulheres temos ainda muito para avançar, ainda temos muitas mortes, muitos assassinatos. Muitos de nós o tempo todo sendo humilhadas. Além disso, a luta do grupo é contra os mais de 120 assassinatos de mulheres registrados no ano passado e os cerca de 15 casos de feminicídios ocorridos aqui no Espírito Santo só neste ano. Essa é uma luta de todas as mulheres. A gente espera que sempre tenhamos mais mulheres lutando por direitos. Então é importante que a gente esteja aqui apoiando o movimento, porque nós temos também muitas políticas públicas para fazer com que a igualdade de gênero seja uma realidade no Estado. A luta da Luta é umaё efe! Tchau, tchau.